Nosso muito bom dia, paz do Senhor, que alegria estarmos juntos nesta manhã, que Deus abençoe a todos. Estamos iniciando mais um dia, mais uma live, mais um programa Amanhecer com Esperança, nesta manhã de quarta-feira. Hoje dia 6 de outubro de 2021, tivemos que reiniciar a live aí, estávamos com um problema, estávamos sem áudio antes, mas agora está tudo certo, graças a Deus, e nós estamos juntos com vocês ao vivo. 7 horas e 4 minutos, 7 e 4, um pequeno atraso, mas é bênção conseguirmos retomar aqui a live. Deus te abençoe, um abraço a você que está conosco nesta manhã, manhã de quarta-feira, manhã friazinha, não muito fria né, 14 graus, mas requer aí uma atenção e um casaco extra aí para não sofrer com a temperatura. Daqui a pouco o sol deve aquecer o dia e devemos ter temperatura na casa dos 23 graus hoje, quarta-feira né. Deus abençoe você que está em casa, você que está se dirigindo para o trabalho, você que já está no teu trabalho, que o Senhor te abençoe nesta manhã grandemente, que o Senhor te dê vitórias neste dia, te dê bênçãos, que o Senhor esteja contigo, te conduzindo, te dirigindo, te livrando de todo mal, te dando sabedoria, paz, discernimento, fé, coragem em todos os momentos, em todos os desafios, em todas as lutas né queridos. Estamos ao vivo com vocês, o pessoal já está se conectando, já está entrando para participar conosco aí. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos, que seja um dia de vitórias em nome de Jesus, tá certo? Esse é o nosso desejo, que seja um dia de muitas bênçãos na vida de cada um de vocês, tá certo? Legal, estamos juntos, estamos ao vivo, o pessoal já está se conectando, já está participando, deixando suas mensagens, isso mesmo, deixe teu bom dia, teu alô, tua mensagem, teu abraço, teu pedido de oração, teu comentário aqui, é muito bem-vindo na nossa live, daqui a pouquinho eu vou ler os comentários, vamos dar uma atualizada aqui, em todos os comentários, bênção né? Maravilha, que joia! Não esqueça de estar curtindo nossa página no Facebook, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e também nos seguir no Instagram, Encontros de Fé Canoas, estamos fazendo parte desse ministério abençoado, Encontros de Fé, sua sede em Porto Alegre, congregações em toda a grande Porto Alegre, Serra Gaúcha e Litoral Gaúcha, Litoral Norte, e eu estou servindo ali com a nossa equipe na cidade de Canoas, bela cidade, maravilhosa cidade de Canoas, coladinha em Porto Alegre, né? Benção, né gente? Que alegria estarmos juntos, por falar em Canoas, hoje à noite, logo mais às 20 horas, temos nosso culto de socorro e milagres, isso mesmo, logo mais às 20 horas, nosso culto na sede de Canoas, esperamos você, estamos numa expectativa grande, estamos orando, estamos crendo que teremos um belíssimo culto de socorro e milagres hoje, quarta-feira, não perca, convide alguém, venha estar conosco, vamos estar juntos recebendo do Senhor, logo mais então, às 20 horas, na sede da Igreja, em Conto de Fé, rua Padre Anchieta 548, em Canoas. Eu quero também nesta manhã, mandar um abraço aos nossos apoiadores da live, como sempre, rapidinho aqui, nossos irmãos da Auto Center Oliveira, estão conosco todas as manhãs, um abraço ao pessoal da Auto Center Oliveira, duas lojas, uma loja em Sapucaia do Sul, outra loja na cidade de Canoas. Também estamos com o apoio dos irmãos aqui da TL Entulho e Locações, TL Entulho e Locações também estão conosco todas as manhãs, um abraço aos nossos irmãos da TL Entulho, que Deus os abençoe grandemente, TL Entulho e Locações nesta manhã conosco. Ainda temos o apoio de nosso Sabor Refeições Empresariais, pessoal que atende as empresas, proporcionando aí um excelente almoço, refeição balanceada, equilibrada todos os dias, né? Nosso Sabor Refeições Empresariais. Ainda estamos com o apoio de competência e conserto de óculos também todas as manhãs, né? Conosco, na cidade de Canoas, no centro, na Tiradentes. Seu melhor conserto de óculos, melhor custo-benefício, né? Tá certo. Maravilha, né? E ainda, farmácia Sanar em Canoas, na Augusto Severo, esquina com a Conde de Porto Alegre, e nos apoiam nessa ampara, Ele é Poderoso, né, queridos? Deus está conosco e Ele é Poderoso. É, nós estamos aí aguardando, parece que a internet deu uma travada aqui. Estamos aguardando agora sim, né? Retornando, vamos ver aqui, nossos desafios aí que temos diariamente, né? Para conseguirmos chegar até vocês com essa live. Todos os dias estamos aí perseverando, dependendo de vários recursos, né? Dependendo da eletricidade, dependendo da internet, dependendo dos equipamentos, dos cabos, que funcionem em tudo, né? Um conjunto de vários fatores para podermos chegar até você com essa live. A gente faz nossa parte, a gente acorda cedo, a gente acorda cedo e fica aí preparados, ficamos preparados para estarmos com vocês. Mas que alegria estarmos juntos nesta manhã. Já tenho mensagens chegando aqui, né? Olha só que legal, que bênção. Mensagens chegando, mensagens da Cláudia Antunes. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Jatui da Rocha. Bom dia, Fátima Sobreiro Godói. Bom dia, Carlos Stac. Também conosco, Maria Lucas de Jesus, Adriana Silveira, Graça Simon, Gladys Machado Tubino, Noraly Boscardim, Rejane Lessa, Carlos Almeida, Viviane Farias, Desirê de Oliveira, Rejane, já falei, Inês Boscardim, Cleiva Brás, Inês Rauchild, Vera Guerin, Jair Carpes, Marina Benites, Iracy Pimentel, meus amigos Iracy e Urbano, Antônio Bresciani, Antônio Aguiomar, conosco nesta manhã, Cleiva Brás, Salete Rodrigues, Adriana Dias, Valdir Edson, Edson de Sapucaia, Grande Edson, um abraço, Cris Ribeiro, quem mais aqui, Alcimar Silva, Ivete Fagundes, Rose Voit, Elga Schwanck, olha só, pessoal participando conosco nesta manhã, Luciana Maciel Marques, Helena Rodrigues, Regina Cardoso, Mara Farias, oração pelo Bernardo, estamos orando pelo Bernardo, que Deus abençoe ele em nome de Jesus, Joel Flaviane e Moisés, também Viviane Santos, legal, pessoal que participa conosco nesta manhã, né? Nosso tema de hoje é, troque os seus fardos pelo de Cristo, sabe que as pessoas, elas ainda, muitas vezes insistem, em ficar carregando, e lutando com as próprias forças, os seus desafios, enfrentando os seus desafios com as próprias forças, as pessoas ainda insistem em fazer isso, mesmo conhecendo a graça, mesmo conhecendo o poder de Deus, mesmo conhecendo o amor e a grandeza de Deus, as pessoas, muitas vezes, ainda têm uma dificuldade, elas se apegam aos problemas, elas se apegam às lutas, se apegam aos desafios, interessante, né? As pessoas se apegam aos desafios, ficam ali agarradas no problema, né? Então, eu quero nesta manhã, te incentivar, a trocar o teu fardo pelo de Cristo, olha o que Jesus, olha o convite que ele faz, eu vou ler um texto bem conhecido, mas, a palavra de Deus se renova, né queridos? A palavra de Deus é viva, e se renova a cada manhã, diz assim, Mateus 11, 28, Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, vocês acharão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, que maravilha, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aprendam, aprendam de Cristo, aprendam dele, aprendam que ele tem poder, aprendam que ele tem saída, aprendam que ele tem resposta, aprendam que ele tem o que a gente precisa, que ele tem a solução, que ele tem o milagre, né? Que ele tem a vida, que ele tem o perdão, que ele tem a cura, ele tem a alegria, ele tem a felicidade, ele tem a paz, ele tem, queridos, nós precisamos aprender isso, precisamos ir até ele, Jesus faz um convite, vinde a mim, venham vocês com os faros de vocês, os faros que vocês estão carregando, vocês estão cansados, eu estou vendo que vocês estão cansados, Jesus, Jesus ele vê o nosso cansaço, isso mesmo, Jesus vê o nosso cansaço, ele vê quando estamos cansados, ele vê quando a gente está esgotado, e ele não quer que a gente chegue nesse ponto, ele não quer que a gente chegue nesse ponto de esgotamento, de cansaço, de sofrimento, é um sofrimento, o esgotamento, o desânimo, a estafa, o cansaço, e aí tem o cansaço físico, mas também tem o cansaço emocional e o espiritual, não é? Tem tudo isso sim. Então, Jesus, ele não quer que a gente chegue nesse ponto extremo, Jesus quer que a gente ande, de uma forma tranquila, sabe quando um carro, ele está totalmente em condições de viajar, e levando o peso adequado, um carro foi feito para carregar cinco pessoas, se você colocar vinte pessoas em cima de um carro, ele não vai aguentar muito, quem sabe não vai conseguir nem utilizar as últimas marchas, porque não vai alcançar velocidade, para colocar as marchas mais altas, quarta, quinta, sexta, hoje tem até mais, então, nós temos uma estrutura, nós temos uma limitação, mas Deus é ilimitado, nós temos uma limitação, mas Deus é ilimitado, então, o que está te causando hoje, desgaste, angústia, ansiedade, cansaço, está roubando, está sugando as tuas forças, faz uma coisa, atende ao convite de Jesus, vem até ele, atende ao convite de Jesus, vem até ele, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, venham até ele, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, ou seja, troque, troque com ele, dê para ele o teu jugo, dê para ele o teu fardo, o teu peso, a tua carga, e pega dele para ti, ele está dizendo aqui, vocês vão achar descanso, para a vossa alma, meu jugo é suave, meu fardo é leve, Jesus tem um fardo leve, um jugo leve, suave para nos dar, Jesus tem uma vida suave para nós, é isso mesmo, Jesus tem uma vida suave para nós, queridos, a vida que Deus tem para nós, que Jesus tem para nós, é uma vida de paz, é uma vida que nós caminhamos diariamente pela fé, na força dele, na confiança nele, sendo sustentados por ele, ele é o nosso motor, ele é o nosso guarda-chuva, nossa proteção, ele é a nossa força, ele é o vento, que toca o nosso barco, sabe aquela comparação, de você, entrar num barco, apenas com remos, e você entrar num barco, com uma vela grande e alta, e deixar que o vento leve, você já viu a força do vento? Você já viu a força que o vento tem para tocar? Antigamente os barcos, inclusive, nós temos as caravelas, do descobrimento do Brasil, imagina barcos que cruzavam o Atlântico, somente a vela, pela força do vento, barcos enormes, pela força do vento, é, é, meus queridos, é, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, larguem os remos, e levante a vela, e deixe o vento de Deus, tocar a tua embarcação, faça isso, troque o teu fardo pelos de Cristo, ainda tem um texto que eu quero ler, que é o Salmo, o Salmo 68,19, eu gosto muito desse Salmo, Salmo 68,19, diz, bendito seja o Senhor, que dia a dia, leva o nosso fardo, o Senhor é a nossa salvação, bendito seja o Senhor, oh, bendito mesmo, né, que Deus maravilhoso, louvado seja o Senhor, engrandecido, glórias a Deus, graças a Deus, que dia a dia, leva o nosso fardo, como é bom, a gente, saber que temos um Deus, um Deus que leva o nosso fardo dia a dia, né, queridos, um Deus, que leva o nosso fardo dia a dia, como é bom a gente saber que tem um Deus, que leva o nosso fardo dia a dia, mas, o que acontece é que, nem todos, nem todos, levam os seus fardos a Ele, e entregam a Ele dia a dia, esse é o ponto, o Senhor leva o nosso fardo dia a dia, o Senhor está pedindo, me dá aqui, me dá aqui, deixa eu levar, o Senhor leva o nosso fardo dia a dia, o Senhor carrega o nosso fardo dia a dia, mas nem sempre as pessoas entregam dia a dia para Ele, seus fardos, por isso que as pessoas estão cansadas, estão desanimadas, por isso que as pessoas estão estressadas, esgotadas, surtadas, porque os desafios são grandes, e nossa força não é tão grande assim, os desafios são grandes, e a nossa força não é tão grande assim, queridos, nossa força não é tão grande assim, mas os desafios são grandes, aleluia, graças a Deus, que dia a dia leva o nosso fardo, no dia de hoje, troca o teu fardo pelo de Cristo, Ele disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve, tenho um fardo leve para ti, minha irmã, teu fardo é o casamento, teu fardo, problemas financeiros, teu fardo, é a família, são filhos, é um pai, teu fardo é um desafio no trabalho, nos estudos, na empresa, entregue esse fardo para Jesus, Ele leva os nossos fardos dia a dia, aprenda a entregar a Ele todos os dias, tuas preocupações, e a pegar o fardo que Ele está querendo te dar, Ele está dizendo para ti, pega esse aqui, pega esse, pega o meu fardo, pega o meu jugo, Ele quer nos dar uma vida leve, Ele tem uma vida leve para nos dar, Ele tem uma vida de paz para nos dar, Ele tem uma vida abençoada para nos dar, amém? Está certo? Então nesta manhã, minha palavra é essa, troque, nossa reflexão, nosso devocional de hoje, para começarmos o dia, começarmos bem esse dia, e terminarmos melhor ainda, e a palavra para você nesta manhã é essa, troque os teus fardos pelo de Cristo, você vai estar fazendo um grande negócio, um baita negócio, troque os teus fardos pelo de Cristo, Ele tem condições de levar todos os nossos pesos sem sofrer, nós sofremos, Deus não sofre, além de levar nosso fardo, Ele soluciona, aquilo que nas nossas mãos está sem solução, quando nós colocamos nas mãos de Jesus, Ele soluciona, creia nisso, aquilo que nas nossas mãos, além de nos trazer um cansaço, uma preocupação, e estar sem solução, nas mãos de Jesus, nós vamos obter alívio, paz, renovo, e aquilo que colocamos nas mãos de Jesus, Ele soluciona, Ele soluciona, então, minha palavra é essa, nessa manhã, vamos orar, e eu deixo essa meditação, troque os teus fardos pelo de Cristo, obrigado Deus, por mais esse dia, obrigado Senhor, por mais essa manhã, onde nós podemos estar na tua presença, onde nós podemos Senhor, receber essas palavras de amor, de conforto, de consolo, de ânimo, de força para nós, obrigado porque tu és a nossa força, e na tua força não cansamos, na tua força não nos esgotamos, na tua força Senhor, não desistimos, não nos entregamos nas lutas, porque na tua força nós lutamos e vencemos, somos sustentados por ti Senhor, e tu nos dá vitória, obrigado por essa manhã, por cada pessoa que nos assiste, ministramos teu socorro, tua bênção, um renovo Senhor nas forças, nós entregamos todos os nossos fardos a ti, a ti, esse Deus maravilhoso, que dia a dia, leva o nosso fardo, e pede que entreguemos, nossos fardos a ti, e é o que nós fazemos agora, cada fardo, cada desafio, cada problema, ainda, sem solução, que tem sido um peso, uma preocupação, um desgaste, nós entregamos a ti agora, Deus, e pegamos o teu fardo, o teu jugo, que é suave e leve, recebemos paz, recebemos alívio, ânimo, renovo, e alegria, eu te abençoo, e eu te peço, Pai querido, abençoa cada um dos que nos assistem, e abençoa, e atende, faz um milagre Senhor, em cada um, cada pedido de oração que chegou, Deus, traz o teu socorro, a tua solução, a tua bênção, obrigado por esse dia Senhor, nós abençoamos a todos que nos assistem, nos escutam, em nome de Jesus, amém, e amém, amém, são sete horas e vinte e quatro minutos, vou dar uma olhada nas mensagens aqui, o Facebook está estranho hoje, não sei porquê, está travando, está oscilando, mensagens, eu vejo que o pessoal está mandando, mas não entra, bom, eu vou ler as mensagens que chegaram aqui, gente, olha aqui, Abreu, Nete Silveira, Ivete Carvalho, Cláudia Antunes, Suzana Rangel, Dorilda Moreira, assistindo em Santa Maria, que legal, Maria Nazaré, Rose Voit, Marinês Cruz Aguilheiro, Solange Fragoso, Gladys Machado, Fátima Sobreiro Godói, muito obrigado gente, pelas mensagens, que bênção, Tereza Camila, Adélia Rita, Laír de Souza, Fabiano Silveira, Sirlei Camargo, olha só, quantas mensagens, César Bianchini, que maravilha, olha só, Eloi Ferreira, Itala Lima, Kleber Peixoto, João Artec, que maravilha, queridos, obrigado pelas mensagens, lembrando, hoje à noite, hoje é quarta-feira, logo mais às 20 horas, nosso culto de socorro, belíssimo culto, estamos numa expectativa, orando e crendo, Deus vai fazer coisas lindas hoje, na nossa sede em Canoas, a partir das 20 horas, a partir das 20 horas, nosso culto de socorro e milagres, quero te convidar logo mais, então, na sede da igreja, em Conso de Fé de Canoas, rua Padre Anchieta 548, te esperamos, você vai ser muito bem acolhido, na família da fé, muito bem recebido, com amor e com carinho, e vai receber bênçãos de Deus, tá bom? Gente, muito obrigado, pelas mensagens, perdão se eu não li alguma mensagem aqui, como eu falei, o Facebook está estranho hoje, está oscilando, né? Mas, valeu, estarmos juntos, sempre vale, né? Não esqueça, troque os teus fardos, pelo de Cristo, é o melhor negócio que você pode fazer, tá bom? Deus te abençoe, uma ótima quarta, que Deus te guarde, tenha um dia de bênçãos e de vitórias, quem puder estar conosco, logo mais às 20 horas no culto, não perde, convide alguém, e venha receber de Deus, tem um live também, tá bom? Um dia de bênçãos para todos, um beijo no coração de todos, fiquem na paz, e até amanhã às 7, com mais uma live, espero que, com internet melhor, e o Facebook funcionando melhor, tá bom? Um abraço, paz, Deus abençoe a todos.